Bom, gente, todo final de ano eu trago aqui no meu canal algumas perspectivas sobre direitos no ano seguinte, sempre comentando sobre novidades jurídicas que podem surgir no ano seguinte. E eu quero começar com esse vídeo, uma série aí de alguns vídeos para tratar sobre essas novidades. Quero falar nos próximos vídeos sobre a possibilidade do pagamento do PIS dobrado, pois é, o PIS 2021 está atrasado, né? Pois é, está atrasado e será pago provavelmente em 2023, né? Porque se atrasou, se acavalou aí o PIS 2020 e aí nós vamos ficar pendente do PIS 2022, que deveria ser pago em 2023. Então é possível e provável aí, vamos tentar forçar o Congresso e o novo governo também para que paguem PIS dobrado em 2023 para os trabalhadores que têm direito, gente que está precisando, que merecia já ter recebido o PIS, mas o governo aí que perdeu as eleições, o governo Bolsonaro, infelizmente, não olhou para isso, não deu essa atenção aos trabalhadores e atrasou o pagamento do PIS. Essa é uma das possíveis novidades que vem por aí. Outra possível novidade é a revisão do fundo de garantia. Tem vídeos aqui no canal em que eu trato sobre isso. Vem vindo aí possivelmente uma grande revisão, uma grande transformação nos índices ali de correção do fundo de garantia para trazer ganhos para os trabalhadores, está sendo julgado no STF, mas eu tenho uma outra opinião, acho que não vai ser necessário o STF decidir sobre isso, eu acho que o Congresso Nacional e o novo governo vão trabalhar para que isso aconteça, para que essa correção aconteça. Já tenho vídeos aqui no canal tratando sobre isso e em breve, em breve, quero trazer novidades também sobre o que pode vir e o que está por vir por aí sobre esse tema. E nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que tem a ver com a reforma da Previdência. Tenho dito, já disse, que a reforma da Previdência fez muito mal aos trabalhadores e tem pontos aí que o governo de transição já disse que pretende trabalhar para que haja alterações, beneficiando de volta aí os beneficiários segurados do INSS. Fique nesse vídeo até o final, vai valer a pena. Mas antes, quero te pedir um favor. Estou com uma meta aqui, quero te pedir que me ajude nessa meta. Me ajuda a alcançar? Eu quero alcançar, até o próximo vídeo, vai sair no domingo, 150 likes nesse vídeo. Bora lá? É de graça, não custa nada e você me ajuda a alcançar outras pessoas porque à medida que você vai dando like, o YouTube entende que o vídeo tem relevância e entrega para outras pessoas. 150 likes até o próximo vídeo aqui no canal que vai vir para o canal no domingo que vem, tá certo? Conto com a sua ajuda, vem comigo, com você eu vou mais longe. Bom, gente, quais os pontos que devem ser alterados, que o governo de transição já deu sinais de que vai trabalhar para alterar, e o novo governo também, principalmente, obviamente, para alterar na legislação previdenciária? Dois pontos. Tem a ver com a pensão por morte e tem a ver com a apontadoria por invalidez. Foram drasticamente alterados com a reforma da Previdência de 2019, prejudicando muito os beneficiários segurados do INSS. Pensão por morte. Qual foi a alteração? Antes, você contribuía com o INSS, recolhia ali as contribuições com o INSS. Quando você morria, sua família, sua companheira, a cônjuge ou o cônjuge, que vai ali ser o seu dependente e ser o viúvo ou viúva, ou um filho menor, um filho incapaz, etc., recebia 100% do valor da pensão por morte referente à sua aposentadoria. Com a reforma da Previdência de 2019, isso mudou. E mudou drasticamente, prejudicando muitas pessoas. Por quê? Porque agora, pelo menos até a data de gravação desse vídeo, o que vale a partir de 2019? 60% mais 10% a cada dependente. Ou seja, se você, homem, ou se você, mulher, falece e deixa ali uma pensão por morte para o seu companheiro ou companheira que ficou vivo, que está vivo, que vai ficar vivo, que vai ser seu viúvo ou viúva, essa pessoa vai receber, você não deixou menor de idade, não deixou filho nem nada, essa pessoa vai receber 50% mais 10%, 60% apenas do salário ou aposentadoria que você teria direito. Não é cruel isso? É muito cruel. Porque o trabalhador e o beneficiário contribuem a vida inteira. E quando a família dele precisa, vai ter quase a metade, um pouco mais que a metade, digamos assim, do benefício? Absurdo. Então a tendência que isso seja alterado, já foi dito por alguns integrantes do novo governo, que pretendem sim trabalhar na alteração dessa maldade, devolvendo o maior salário para os pensionistas e as pensionistas do INSS. Não vai chegar a 100%, mas a ideia é trabalhar entre 70% e 80% mais 10% por dependente, podendo chegar a 100% com muito mais facilidade. Porque se for fixado em 70%, por exemplo, aí vai ter 70% mais 10% caso não haja nenhum outro dependente, nenhum filho menor, nenhum irmão inválido ou coisa parecida, conforme a legislação previdenciária prevê para a pensão por morte. E aí é um aumento considerável até, porque vai deixar ali de ser 60%, vai poder chegar a 90%, 80%. É um bom aumento. Sempre lembrando que a ideia da reforma da Previdência, segundo propôs o governo Bolsonaro, era trazer economia para os cofres e para reorganizar os cofres da Previdência. Não é isso que está acontecendo. Só trouxe prejuízos para os beneficiários segurados no INSS. Aqui quem está falando não é nenhum aventureiro, é quem lida com o direito previdenciário, sei muito bem do que eu estou dizendo. A dificuldade que as pessoas estão passando quanto à pensão, quanto à aposentadoria, quanto a benefícios do INSS. Então, essa é a ideia do governo de fazer essa alteração. Deixar de ser 50% mais 10% a cada dependente para ser entre 70% e 80% mais 10% a cada dependente, ao limite de 100%, obviamente. Vamos ver. Tomara que consigam. E se houver essa mudança, que eu acho que deve haver, na minha opinião, não é de hoje essa minha opinião, desde 2019 eu digo isso, que tem que haver essa alteração, essa mudança, porque essa mudança que houve foi cruel com as pessoas. Então, se houver mudança, se houver alteração, eu vou trazer aqui vídeo no canal dando essa boa notícia, tá bom? Outra alteração que o governo, o novo governo eleito vai tentar trazer, vai tentar fazer e promover na legislação previdenciária tem a ver com a aposentadoria por invalidez. Gente, as pessoas ficam inválidas não é porque elas querem, é porque acontece um acidente, acontece um fenômeno, um acidente que foge ao controle das pessoas. Ninguém quer ficar inválido. Não me venha com essa história de que as pessoas trabalham querendo ficar inválidas, porque não cola. Não cola. Agora, a reforma da Previdência alterou o valor de aposentadoria por invalidez. Antes, era 100%. Agora, com a reforma da Previdência, 60% da média, uma média de 60%, mais 2% a cada ano que exceder 15 anos. Podendo chegar, obviamente, a 100%, mas para chegar a 100% é preciso de muitos anos de trabalho. Mas, hoje, na data de hoje da gravação desse vídeo, segundo a reforma da Previdência, a pessoa vai contribuir, vai ficar inválido, não por vontade própria, e vai receber apenas 60% mais 2% a cada ano que superar os 15 anos. Ou seja, se ela ficar inválida nos 10 primeiros anos de trabalho, isso quer dizer que ela não vai receber 100% da aposentadoria por invalidez. Apenas 60%. Porque são 2% a mais a partir de 15 anos de trabalho. E qual que é a ideia do novo governo? Qual que é o que a gente tem apurado, tem levantado? Quais são as notícias de que vai acontecer com o novo governo, que pretende o novo governo? É que a aposentadoria por invalidez volte a ser integral. Valor integral. O que é justo, repito, as pessoas não trabalham para ficarem inválidas. Vai dizer para mim que as pessoas vão ficar satisfeitas em ficarem inválidas. Gente, quem pensa assim não vive a realidade do Brasil. Esse é um pensamento preconceituoso, discriminatório, porque eu lido com o direito previdenciário e sei muito bem do que estou falando. Então, é muito bom a gente trabalhar para superar esses preconceitos com relação ao pobre, com relação ao trabalhador brasileiro. Quem pensa assim, de maneira absurda como é, de que as pessoas querem ficar inválidas, quem pensa assim está sendo muito cruel. É óbvio, deve existir um caso ou outro de alguém provocar alguma coisa nesse sentido, mas não é a maioria das pessoas, de longe não é a maioria das pessoas. Então, também faça o voto de que o novo governo consiga fazer essa alteração. As pessoas têm que receber, voltar a receber a integralidade do valor da aposentadoria por invalidez. É medida de justiça, tá certo? Então, se houver novidades, deve haver alguma alteração nesse sentido do ano que vem, nos próximos anos, vou trazer também aqui no canal para você, explicando e dando essa boa notícia, tá certo? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou comente, destaque o seu comentário pelo Valeu Demais. Às vezes, vem muita mensagem, muito comentário, como eu não vivo só do YouTube, eu tenho minha advocacia, tenho meus clientes, tenho meus processos, e a minha vida é comum, cotidiana, eu não consigo responder todo mundo, eu consigo parar para responder todo mundo como eu gostaria. Então, você pode destacar o seu comentário através do Valeu Demais, esse coraçãozinho daqui embaixo, clica nele, contribui com o canal, faz a contribuição com o canal aí, deixe o seu comentário pela contribuição, e você vai destacar o seu comentário. O próprio YouTube destaca o seu comentário, chama a minha atenção, e assim consigo te responder de maneira rápida e eficiente. Bom, eu tenho certeza que trouxe informações relevantes, informações importantes sobre os seus direitos, e se eu trouxe, não esqueça, tem minha meta de 150 likes até o próximo vídeo. Me ajude a alcançá-la? É de graça. Deixe o seu like nesse vídeo, e se você quiser ficar a par dos seus direitos sempre, de maneira simplificada e facilitada, porque isso é sinônimo de segurança, um cidadão, um cidadã consciente do seu direito, é um cidadão, uma cidadã protegida, já se inscreve no canal aí, se inscreve, faça parte da nossa comunidade, e ative as notificações no sininho aí, toca no sininho, ative todas as notificações, assim o YouTube entrega todas as vezes que eu trouxer um vídeo novo sobre o seu direito, porque aqui o meu compromisso é com o seu direito. Eu vou deixar aqui na tela dois links com vídeos que tratam sobre direito previdenciário, que tratam sobre reforma da Previdência, pensão por morte, assista esses vídeos, vai valer a pena, é bom que você saiba. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima live, amanhã, sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022, às 19h, live aqui no canal, respondendo você, meu inscrito, minha inscrita, suas dúvidas, quero te ajudar, quero explicar suas dúvidas sobre direito, vem para a live, participe, eu vou te ajudar. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais!